Fala aí pessoal, alto leão com vocês, Jimenor aqui, ou dê-me pros mais... Não, 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 eu tenho que mudar essa intro, ficar fazendo esse treco sempre tá, tipo, deixando retardado. Sério. Melhor intro! Ah, guris, só pra avisar que quem tá editando esse vídeo aqui sou eu, meu. O Léo, o ordinário. Se você gostar do conteúdo desse vídeo aqui, tu provavelmente vai gostar do meu canal, que é o mesmo estilo aí. Tô com meta de 100 mil inscritos até o final do ano, podia dar uma força lá, cara. Vê se tu gosta do conteúdo dali mesmo, é nóis, vamos pro vídeo. O canal tá na descrição. Fala aí pessoal, alto leão com vocês, Jimenor aqui, ou dê-me pros mais chegados no canal. E hoje, nós vamos jogar o jogo das rolinhas. Rodando. Tudo que eu vi desse jogo foi um monte de rola rodando assim, ó. Saca? O Girocoptero? Por isso que é irado, é incrível, meu. Vou dar start match. Ah, que que eu faço assim? Tô louco, tiozão. É eu? Eu acho que é tu então. É o D, meu D. O que que eu tenho que fazer? Ah, saquei, saquei. Pera aí, vai lá, bola. Pera, pera, essa mão aqui tem que ir pra lá. Eita, poxa. Grita no body, meu, grita no body. Pera aí, pera aí, aqui. Agora, não, pera, triângulo. Ei. Pera. Pera. Fica, não, essa perna é pra lá. Isso aqui é pra cá. Meu Deus do céu. Espagate. Vai, Demi, tu consegue, cara. Peguei na bunda da cabra. Boa. Vai com o outro pé, vai com o outro pé. Larga o W. Meu Deus do céu. Olha a cabra, tipo, nem aí, tá ligado? Puta merda, a vida não é justa. Tá indo bem, vai. Tem 10 segundos, cuzão. Ô, Demi, eu travei, eu travei. Puta merda. Fiquei, fiquei de rosa. Agora é o gado, vai o gado. Aqui. Tá de rosinha, vem tua cara, ó, gado. Uh, uh, uh. Aí, foi. A missão do maluco, velho. O Léo é o negão. Segura, desgraça. Vai tá bugado, gente. O que tu segura, o que tu segura é o que tu solta, entendeu? É mais ou menos assim. Foi, foi. Ai, entendi, cuzão. Nossa. Ai, minha burra. Volta. É demais. A rolinha balançando, velho. Ó, ó, ó. Subiu, desceu. Opa, tá balangando. Bota, ó. Vai, vai, levanta, levanta, Léo. Dá tempo, dá. Tô legão agora, hein. O mais legal é a cara do boneco do Demi, tipo. Aqui a gente faz o canal 28, rapaz. Pera. Meu Deus, ó a cabra, velho. Pera aí, maluco. Pera aí, maluco. Ó, ó, como é que vai a agilidade do garoto. Eita. Caraca, maluco, viado. Quero ver, ó, garoto. Representa, meu. Tu também é negão, representa aí, meu. O lugar é sempre rosa, né? Não, meu Deus, solta, solta, moleque. Sofre! E a rola aí, velho. A rola, a rola, deixa aí, deixa aí. Aí, boa. Viado. Não! Não! Aí, eu me peguei. Não. Parece que ele tá dançando. Nossa, eu tô indo. Nossa, recuperou o prejuízo, cuzão. Aí, grudei. Mano, me segura a cabeça ali, velho. Grudei, meu. O que eu fiz aqui? Nossa senhora. Ó, ó o bracinho pra cima. De novo. Vai me fuder. Eu fechei o jogo de novo. Não! Vai, não. Eu tô muito ferrado, cuzão. 20 segundos. Aqui, ó. Nossa, ó. Tirou onda, cuzão. Cara, o melhor que tem é o barulhinho de tapa. Quando ele solta, faz um... Que engraçado quando o boneco levanta as duas pernas, tá ligado? Fica só o bagulho rodando, assim. Ah, duvidei se soltar que nem eu fiz e saí rodopiando, hein. Ah, eu não tenho as manhas. Gira! Ele não gira, meu. Tem que soltar o W ali, meu. Vou tirar o I. Aí, ó. Tá quase de boca ali, tá ligado, né? Ih, meu Deus, bugou demais. O bicho tá tacando a perna no queixo dele. Não dá, velho. Como é que solta a bola? Ai, mano, ele tinha muito o que soltar. Ai, soltei isso de tempo. Não, não. Vai perder. Não, vou perder. Vai perder. Não, vai, vai. Solta a bola. Não, vai, vai. Solta, solta. Não, pera, 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 solta. Segura aqui, solta esse aqui, esse aqui. Meu Deus do céu. O mais engraçado é a rola, fica tipo... Oh, meu Deus do céu. Pera aí. Não, isso aqui vai pra lá. Ih. Olha a cara da cabra, mano. Tipo, a cabra tá muito de boa, velho. Ela dera um crack muito do bom pra essa cabra. Vai, segura ali. Segura ali. Segura. Obrigado. Morre, Demi. Eu não vou conseguir. Morre. Caraca, mano. É mó difícil, velho. Morre. Ah, Demi. Eu... Tomou uma jabireca. Ah, deixa eu subir. Vem comigo. Vem comigo. Aê, aê. Olha a minha rola voando ali. E começa a partida dos melhores. Tô começando aqui, rapaz. Eita. É pro lado, velho. Mano, difícil demais. Que isso aí, velho. Oh, para com isso aí, velho. Olha ele se divertindo no rabo da cabra. Oh, oh, oh. Ele foi muito longe, que cuzão. E lá vai. Uh, a rola, como é que vai, mano? Olha, ele tem cabelinho, mano. Por que eu sou careca? Vai, meu irmão. Olha onde tu pega aí, meu. Olha onde é que... Uau. Ei, meu. Se fudeu, né? Se fudeu. Foi da gente, pessoal. Se fudeu, cuzão. Bosta. Olha lá, meu. Tô sem nada no chão. Olha só. Ó, sem nada no chão, cuzão. Sem nada. A rola dele não para, meu. Olha só com uma mãozinha só no chão, assim. Cabeça toda enculcada. Tomou aí também, rapaz. Vai, eu pego mesmo. Meu Deus. Que que é isso, cara? Ai, eu de novo, hein? Ó, ó, como é que vai? Ai, eu soltei, eu soltei. Ih, olha como é. Nossa senhora. Opa, eu peguei aqui. Ih, já conseguiu, cuzão. Ó, ó, mandei pra lá. Mandei pra cá também. Ó, solta isso aqui também. Agora ele solta o trem, cuzão também. Eita, pra lá, pra lá, pra lá. Tô ferrado, meu. É vrão. Ó, ó, a destreza, mano. Nossa, vocês têm que... Ah, dá um pinote, dá um pinote lá na frente. O tapinote, meu. Aí, ó. Nossa. Agora eu vou longe, viado. Aí, ó. Pega-te. Deu de novo, já? Nossa, o gato morreu mesmo. Como é que vai, ó? Como é que vai, ó? Ó, contorcionista essa porra. Vai, 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 vai. Nossa, se tu soltasse o dedo, tu ia voar tanto. Não, olha o jeito que tá, mano. Ele tá muito contorcionista. Olha isso. Não, não é esse, não. Dá-lhe, meu. Dá-lhe, meu. Nossa, eu tô muito fodido. Mano, peguei muito tamanho agora. Meu primeiro personagem não tá encostado na cabra, se liga. Sai, cabra. A cabra não... A cabra furou sua bunda ali. O último bonequinho. Olha a posição do último bonequinho lá. Olha como ele tá, tipo, muito kung fu, velho. O melhor cara dele, mano. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Ó, ele vai morrer, ele vai morrer. Ele vai soltar tudo, ó. Ó, ele soltando tudo, ó. Ele soltando tudo, ó. Ó, ó, ó. Eu morri, mano. Cara, deu bora pra vitória, clã. Tá ficando foda, cuzão. Acho que se ele ganhar agora, não ganha mais, não. Caraca, mano. Olha a destreza, viado. O Demi já pegou a mãe, cuzão. Tá caminhando em cima dos outros, tá ligado? Carai, 30 segundos já chegou, viado. Nossa, vai soltar. Vai ter que ir, cuzão. Nossa, vai, cara. O Léo parece uma aranha, tá ligado? Ele não parece nenhum humano ainda. Vira, desgraçado. Aí, pegou. Ai, muito difícil, cara. Vou chegar, cuzão, vou chegar. Olha, ele tá indo bem, hein? Nossa, velho. Ele tá muito ferrado. Ah, ele tá conseguindo, meu Deus. Nossa, eu mandei bem. Olha, deu cabuta na cara do outro e falou, vambora. Nossa, ferrou demais. Bora, personagem. Vai, personagem. Que isso, meu Deus do céu. O bonequinho deu mó pulinho de véia, tá ligado? Pera, pera. Cara, que jogo espetacular, velho. Nossa, vai meter o louco, cuzão. Muito foda. Fudeu, tipo, níveis... Vai, fica preso, fica preso. Prende no... Ah, velho, é muito tempo, mano. Nossa, deu um tapa ali, que porra. Fique preso, fiquei preso. Eu fiquei preso, eu fiquei preso aqui, me ajuda. Sete segundos, sete segundos. Vai, cinco, quatro, quatro. Não, não. Que que não é, se der, idiota. Que que não é, se der, fiquei preso. Bom, pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui, ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, bora bater cinco mil likes nesse vídeo aqui. Se bater cinco mil likes, a gente traz a parte dois. Ou talvez mais vídeos desse estilo com o Léo editando. Inclusive, claro, se você já viu no início do vídeo, mas quem editou esse vídeo aqui foi o Léo. Então passa lá no canal dele, que é muito bom. O link tá saindo na descrição. E caso você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, ok? Não esquece de clicar no sininho, pra você acompanhar todos os vídeos. E no próximo vídeo a gente se encontra, então. Like, inscreva-se. E é isso aí. Quer nem falar alguma coisa, clã? Falou. Muito obrigado. Mas então é isso aí. Valeu, falou, até o próximo tchau, tchau. E eu fui. E eu fui.